E nós vemos aqui direto da casa do candidato Carlos Gran, ele já chegou aqui bastante aplaudido, muita emoção, no café da manhã que ele tem promovido para a imprensa e também para familiares e militantes. A expectativa é enorme? É a melhor possível, né? Hoje amanheceu bem, o sol brilhando, muita esperança, já atingimos um bom resultado hoje, de preferência aí para o segundo turno, já na frente. E agradecer principalmente a todos que participaram da campanha, que estão torcendo, e deixar agora da mão do eleitor ele que vai decidir o que é melhor para Santo André. Já pensando no possível segundo turno, já começa uma articulação total? Como que acontece? Com certeza, né? Ao fechar as urnas, anunciar o resultado, nós já vamos procurar alguns candidatos que estão concorrendo agora ao primeiro turno, a vereadores, a prefeito, e a partir daí construímos aí um processo de segundo turno, que é curto, né? Dia 28 já temos eleições novamente. Agora vai para a votação, já tem militantes lá esperando? É, vamos daqui, estou na casa dos meus pais, né, que moram aqui desde criança, e agora vamos se dirigir ao René Caran, aqui na Palmares, para cravar o nosso voto no 13. Tá, eu acho, obrigada e o sucesso hoje. Eu que agradeço a vocês da imprensa que têm acompanhado toda a nossa campanha, com carinho e sempre. Obrigada, e você já sabe, eleições 2012, Diário do Grande ABC. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto